Toba, seu nome foi copiado Hahaha Falei pessoal, tudo legal? Deme aqui, estou trazendo mais um vídeo Do 15 dias sem teto Não é o duplo sobrevenda ainda porque Não está dando tempo de eu gravar com Com os convidados, certo? Porque eu queria que o convidado participasse E o... O Lorinho ou o Raul Jordan ou o Nerd Participasse também, como vocês já sabem O Nerd está viajando, o Lorinho entra pouco no Skype E o Raul Jordan desapareceu Então Bom, é isso Então pessoal Como eu falei no início, o nome do Toba foi copiado Na verdade não foi eu que copiei Se um cara do meu canal Um inscrito meu, comentou bem assim Coloca o nome dele de Toba Aí eu falei, vou colocar Toba, achei legal Só que aí o JTR Games falaram que ele usa também Então Foi mal aí E vamos mudar o nome dele então O nome dele vai ser de menor júnior Ok, ok O nome dele vai ser Highlander Isso aí, beleza De Toba pra Highlander Like a Bounce Ok, agora vamos ficar de noite Como vocês puderam ver A qualidade do áudio Provavelmente deve estar melhor Porque Eu tirei a mixagem estéreo Porque só dá pra gravar o som do jogo quando a mixagem estéreo tá ligada Porque eu uso o Windows XP E por isso que... Opa, tenho 10 erros aqui Vamos fazer algumas coisas aqui E é por isso que dava às vezes aquele chiado Porque quando tá com a mixagem estéreo ligada A qualidade do áudio fica bem ruim Beleza E quem que tá matando Ah, tá É os cactos Que merda Lobinhos, calma com os cactos Lobinho Ai, ai Beleza Eu tô com uma armadura aqui Ah, eu acho que eu já vou fazer outra nova Beleza Vamos fazer uma nova aqui Eu sei que dá pra fazer melhor Mas Vamos fazer uma bota nova Beleza E Com esse ferro aqui A gente vai dar A gente vai fazer uma Oito ferro Ah, dá pra fazer uma blusa Eu acho É, eu acho que dá pra gente fazer uma blusa E uma espada Então vai ser uma boa Vamos esperar que o ferro ficar pronto Quando dizer o que que a gente pode fazer aqui Deixa eu pegar essa mesinha de trabalho aqui Vamos fazer a armadura de Cylon 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 Ok Vamos fazer uma armadura de Hum Coro Deixa eu fazer uma calça Vou fazer aqui já pra ficar guardado, tá pessoal Porque na hora vai saber o que acontece, né Mas beleza Eu acho que é esses dois aqui que eu ainda não troquei pra novo Então vou deixar aqui pra garantir Beleza Agora seis ferros Já, já Já Vamos fazer logo a espada Você tá na frente, lobado? Eita, nós A gente tinha uma carrocinha, mano O que que eu faço? Ah, é uma espada Beleza Essa espada aqui eu vou deixar ela em cima dessa Que é essa daqui gasta Não Espera aí Nossa, olha só que troca Aí essa daqui vai gastar Depois eu junto com essa e beleza Deixa eu ver aqui se já tá pronto o ferro Tá pronto Oito Oito Agora nós podemos fazer uma blusa de ferro Que ela é o que mais defende, né O peitoral É, pessoal É, logo logo Agora Antiga, tipo É Eu direto tenho muito assunto pra falar nos vídeos Eu só não tenho muitas vezes a gameplay Do que jogar Porque Eu não quero fazer vídeo de modo F3 agora Eu fiz aqui lá só porque foi Uma situação rara, né Que foi o Moab Mas Só foi por isso, tá Porque eu só quero postar quando tiver minha placa de captura HD Mas Muitas vezes eu tenho muito assunto pra falar pra vocês Só que eu acabo não falando Porque Além de eu não ter gameplay Eu esqueço Essa coisa assim E agora eu tô começando a Passar tudo pra um caderninho que eu tô fazendo aqui Principalmente as dicas de modo F3 de FPS Que alguns de vocês até falaram Olha só, Demi Eu não acho aconselhável Quer dizer, eu não acho aconselhável não Tipo Eu acho que você ainda não tá pronto pra dar dicas Pessoal, eu já tô com mais de 25 dicas aqui pra vocês Que eu anotei Tipo, dicas realmente boas Não dicas de perk E Desse tipo, sabe Que quando É Eu tô anotando dicas Que me ajudariam quando eu tava no início Porque quando eu tava no início Muitas vezes eu procurava um vídeo de dicas E vinha só aqueles vídeos de Do que serve o perk E eu acho que quase todo mundo que joga no início Já sabe isso Então Eu vou dar dicas realmente boas pra vocês Beleza? Pelo menos que eu achei muito boas E provavelmente vai funcionar com vocês Eu queria sair do deserto O deserto é muito sem graça Vamos ir mais pra lá E como eu falei lá no início do vídeo Lá falando sobre copiar coisa Tipo Que eu falei lá Já veio tipo Dez caras falando Que eu tava copiando o JR Games Sendo que tipo Eu não vejo o vídeo dele faz mais ou menos Uns seis meses Mas tipo Tudo bem Tal Pode até ter sido Tipo O pessoal Deve ter entendido isso né Porque Realmente o nome do Lobo dele é Toba Mas teve outro cara lá Que falou que eu copio o Benork Só porque eu faço isso Pessoal Vocês acreditam nisso? Eu também fiquei bolado na hora Mas tudo bem Normal Opa Um pouquinho de clay aqui Será que eu pego Ah não vai precisar disso Ok O que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tinha que arrumar um lugar bom Pra eu ficar à noite Porque eu não quero morrer Cara Acho que agora é difícil mano Ah é Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui Pra garantir Deixa eu colocar você aqui Beleza Depois do take free Da esse tanto de carne que eu tenho Eu queria Nossa Como eu queria logo uma 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 placa de vídeo boa mano Jogar Minecraft com lag Porque tá gravando É chato pra caramba Ah é E É Pera aí Eu não sei se eu vou falar isso agora Hum Acho que não Ah não sei Eu não sei nem o que eu quero falar Ai ai Beleza Eu acho que eu já fui ali Não já? Ali Ali tem algumas marcas de explosão Não sei É Terra sem grama Eu acho que eu vou começar a colocar Alguma coisa no chão Pra eu saber que eu passei Começar a colocar lã no chão Assim eu já sei por onde eu passei Aqui eu acho que Eu já passei por aqui Eu acho que a gente tá em uma Em uma ilha Porque Eu já fui em volta desse lugar inteiro Aqui sempre tem água Vamos subir aqui vai Vamos dar uma explorada aqui pra cima Como eu já falei No último vídeo Se eu conseguir chegar até o final do vídeo Do 15 dias sem teto Eu vou dar uma Fazer uma surpresa bem legal pra vocês E eu tenho quase certeza Que muitos de vocês vão gostar Então não perca Beleza? Eu quase sempre tô avisando agora As coisas assim no Twitter Porque agora eu tô aprendendo A mexer melhorzinho Meus lobos tão todos morrendo Por causa das quedas E... Eu quase sempre tô avisando no Twitter Então se você não me segue Me segue lá É arroba de menor place Porque de menor 11 já tava sendo usado E de menor place Seria o nome da minha segunda conta Que no caso Eu ainda tô pensando em criar ela Logo logo Eu vou fazer um vídeo Só falando sobre isso Beleza? Eu criar uma nova conta Tal Mas claro Que eu não vou abandonar essa Mas eu tô pensando muito Em fazer outra conta Até porque Eu tô com uma certa dificuldade Entrar no Machinima Que eu não sei se vocês sabem Quem me segue no Twitter Já tava sabendo mais ou menos Que eu fui chamado Machinima Ou o Edu me mandou o contrato E tudo mais Só que tá dando certo Muitos erros Tipo Coisa de Google AdSense Eu até vou aproveitar nesse vídeo Pra perguntar pra vocês Se algum de vocês sabem Se... Exemplo O Brian Ele disse lá Que eu tinha que... É... Vincular minha conta do AdSense Com... Com... É... Vincular minha conta do AdSense Com a conta do YouTube, né? Porém Eu não consigo criar a conta no Google AdSense De modo nenhum Nenhum, nenhum Então Tipo Fica falando que eu tô Sou de menor de idade Mesmo eu colocando o nome da minha Irmã Que é a maior de idade Da conta bancária O nome da minha mãe Do meu pai não dá Porque o nome dele é sujo Mas tá E... Aí o que que acontece É... Queria perguntar pra vocês Que minha irmã conseguiu criar a conta No e-mail dela E eu vi no YouTube Que tem como eu vincular E tem como eu vincular Com outra conta do Google AdSense Eu só tenho que saber o número Do telefone, eu acho É código postal Alguma coisa assim Pelo menos pra monetizar os vídeos É assim Só não sei se é assim Pra vincular a conta Então Eu queria perguntar pra vocês Se algum de vocês já tentou E se deu certo Beleza E... É isso Bom, já tá começando a ficar de noite Tá começando a lagar bastante Que quando vai trocar pra DJ de noite Assim Dá um belo lag Principalmente no meu computador de boss Que tem uma placa de vídeo Que vem no computador de Mil novecentos e dinossauros Mas tudo bem Ok, deixa eu subir aqui Cara Eu tô andando pulando Pessoal Mas isso aqui é por causa do lag Tá Tô andando que nem um retardado pulando Como eu queria ter uma placa de vídeo É, nenhum de vocês tá afim De me dar uma placa de vídeo de presente Não, eu ficaria grato Brincadeira, pessoal Ah, é Ok Voltamos pro deserto Coisa interessante Deixa eu colocar uma lã aqui Beleza Beleza O deserto tem mais monstro Por isso que Tô com um certo medo De passar no deserto Mas É legal Pessoal falou também Pra eu lutar mais Em vez de ficar mandando meus lobos lutar É porque como eu tenho muito E é legal ver lobo brigando É isso pra deixar Quer ver, ó Vem cá Galinha Toma Olha lá Viu? Era legal isso Eu queria achar um pouquinho de cascalho Eu vou precisar bastante Deixa eu pegar essas penas aqui, ó Porque com a pena Eu vou precisar do cascalho Pra fazer flechas E Eu tinha que achar cascalho Sem ser dentro de caverna Porque O 15 dias sentado Eu não posso entrar em lugar nenhum Tipo Possa Simular uma casa Vamos dizer assim E creeper, mas Ai, lobo Sai da frente, lobo Ih, alobinhos Por que vocês não matam esses bichos? Ô, vesguinho Vesguinho Ah, não Droga Provavelmente Vocês devem ainda assim Estar escutando o som do jogo Como eu falei no início É porque eu coloquei Meu fone no No pescoço E aumentei o O som no máximo Do máximo Como vocês podem ver aqui, ó O som do jogo Tá no máximo E com isso Eu vou Vai dar pra escutar Não muito Mas vai dar pra escutar Ai, morre aranha Morre aranha Não, lobo Não pula Os lobos Ficam pulando na minha frente Eu não vou começar a dar mais comida Pro lobo, não Vou ficar sem lobo No máximo um Queria ficar só com um Olha lá, olha lá Vai, ataca eles aí Ah Ah, meu Deus Não Eu tô com fome Coma comida Beleza Agora vamos enfrentar o Enderman, mano É agora o Nunca Vamos lá Enderman Olha pra mim Ah, Enderman Ah, meu Deus Vou morrer Não, não Não, não Não, Jockey 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 Eu vou morrer Eu vou morrer Recupera, recupera, recupera Recupera, foge, foge Foge, foge, foge Foge Ah, meu Deus Caramba, um Joker, mano Um Joker Não 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 Eu já tava longe de você, Joker Enderman Não 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 acredito nisso, mano Apagar o mundo Apagar o mundo Ah, minha vida Bom, pessoal Como vocês puderam ver Eu acabei morrendo E eu não sei o que eu vou fazer Se eu acabo a série aqui Porque eu queria muito mostrar o final Porque eu tava com uma ótima ideia Mas aí eu vou contar com a opinião de vocês Vocês comentam o que vocês quiserem Beleza Aqui é o mundo que eu fiz com o Biohard O Punk e outros carinhas aí Que eu não lembro agora Aí a gente fez esse mundo aqui Colocou essa água e tal Mas aqui eram alguns planos E a gente fez esse mini castelinho Mini castelinho É, então é isso, tá, pessoal? Comentem aí o que vocês querem Se vocês querem que eu continue de alguma forma Ou se vocês querem mandar algum mapa aí Pra eu fazer E ainda assim completar, beleza? Algum mapa desafio Bom, que assim eu cumpro A promessa, vamos dizer assim Bom, mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mesmo eu tendo morrendo Tendo morrendo, tendo morrendo Ah, não sei Mas foi bem divertida a série E vou contar com a opinião de vocês Se vocês querem mais Ou se vocês querem acabar por aí E querem que eu faça outra série De alguma outra coisa, beleza? Então é isso aí Valeu, falou e até o próximo vídeo E, como eu sempre falo Não se esqueça de clicar no gostei E favoritar esse vídeo E clique no link aí embaixo Clique no tweet Tweet esse vídeo Assim você me ajuda bastante na divulgação E uma coisa que eu vi No Twitter do Mark Zero Que ele falou Queria pedir pra vocês, pessoal Cada um de vocês Divulgar se Pra algum amigo seu gostar de jogo Tipo Divulgue o vídeo Pelo menos pra um amigo seu só Você não sabe o quanto Você vai ajudar na divulgação Ajuda muito Muito mesmo, tá, pessoal? Então se você Divulgar só pra um amigo seu Se ele gostar Ele se inscrever Ele acompanhar Já vai ser uma grande ajuda, tá? E isso daí também inclui Tipo Divulgar no Twitter É a favoritar Assim você vai estar fazendo isso daí Mas em outras palavras Vamos dizer assim Mas é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau